CLAUDINEI DE VAGINHA, CIDADE DO EXTRATERRESTRE Fala Tio Chico, aqui é CLAUDINEI DE VAGINHA, A CIDADE DO EXTRATERRESTRE Ô Tio Chico, uma perguntinha aí, quero dizer duas perguntinhas É o seguinte, a gente sabe que a CB300 foi lançada primeiro lá na Índia, depois lançou aqui E a que lançou lá na Índia é melhor do que a que lançou aqui Sim Eu vi no canal do Bill, ontem, segunda-feira Que foi lançada a Phaser 150 lá E essa Phaser 150 que foi lançada lá, ela é melhor do que a Phaser que foi lançada aqui Inclusive, ela tem controle de tração É É uma moto de 150 cilindrada com controle de tração É Aí a minha pergunta pra você Você poderia me explicar por que que as motos é lançada lá É melhor do que as motos que é lançada aqui Qual o motivo disso? Aí eu gostaria de saber a sua opinião, a sua explicação sobre isso aí Valeu Tio Chico, tchau, obrigado Um beijo É o seguinte, Claudinei Lá na Índia tem concorrência, cara Lá é um mercado gigantesco São bilhões É um quê? Não sei se já são dois bilhões Gente Tem uma previsão aí que a Índia vai ter uma população maior do que a China Vai chegar o momento que a Índia vai ter uma população maior Então assim É uma baralhada de gente, entendeu? É muita gente É um mercado consumidor gigantesco E lá tem muita concorrência A competitividade é alta Então a Honda lá não manda Ela não manda do jeito que manda aqui no Brasil Então a Honda tem que se mexer Isso é que é legal Quando você está num mercado que é altamente competitivo A Honda tem que lançar motos para brigar com seus concorrentes E motos com muitos itens que o concorrente não tem Ou que tenha para poder bater e vender E ter um catálogo muito diverso Então a Honda e a Marra Ela tem vários concorrentes lá TVS, Bajad Aí você tem Honda e a Marra TVS, Bajad, Hero, Royal E outras marcas que a gente nem sonha É muita, é muita marca E é um mercado muito competitivo Dessa faixa de moto De baixa cilindrada Então é por isso Que lá você tem motos muito mais interessantes Eu não vou dizer melhores Porque É melhores Mas eu falo em relação ao design Porque o design das motos indianas É meio Algumas motos são meio estranhas Principalmente para o gosto do brasileiro Mas Por exemplo Essa mania de moto esportivada aqui no Brasil Ela veio da Índia Você percebe que tem um monte de moto esportivada Com cara de moto esportiva do baralho Aquelas motos com cara de transformer Horrorosa Vem para cá E aí você imagina Essa mania de trazer moto esportivada Acabou esquecendo o garupa Acabou esquecendo o garupa Como diz o Bill Acho que é o Bill que fala O garupa que se lasque Acho que não sei se ele fala isso Mas é o garupa que se lasque Garupa que se exploda E aí você vê cada marmitinha Cada vez piorando o conforto do garupa E só pensando em moto esportiva Banco bipartido Grande desbosta Tudo veio da Índia Esses conceitos malucos Entendeu Mas a competitividade lá é grande Por isso que nós temos motos Porque não tem competitividade Aqui a gente só tem duas marcas que mandam Sendo que uma manda muito mais Do que a segunda colocada E aí 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 E aí